E aí meus queridos, como é que vocês estão? Novamente começando mais uma semana de jejum, né? De jejum, então esse final de semana foi um final de semana bem interessante pra mim porque eu fiquei muito inchada, depois eu fiquei com alergia, blá, 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 tá? Muita gente tá querendo saber quantos quilos eu perdi na dieta do leite e quantos quilos eu eliminei no jejum intermitente Primeiro pessoal, quando você faz no jejum, você elimina muita água, né? Você elimina muito inchaço do seu corpo Então eu eliminei 3 quilos na dieta do leite, 3,5, né? Vamos dizer assim, 3 quilos A gente sempre recupera muito rápido Então eu eliminei 3 quilos, vamos dizer assim Mas eu eliminei de muito inchaço, água, essas coisas todas aí E logo após eu comecei o jejum intermitente E no jejum eu eliminei em torno de 4 quilos Aí você tá desesperado, dizendo assim Ah, então não valeu, 5 dias quase Naquela... de jejum pra perder só isso Pessoal, eu tava perdendo, era gordura, não era mais água Eu fiz uma vez o jejum de 72 horas e eu eliminei 5 quilos em 3 dias E foi verdade, viu? E ali era mais água, tá? Perdi muito assim, eliminei bastante Mas quando você come de novo, tudo faz assim BUM! E o que aconteceu nesse final de semana? Eu comi um pouquinho de carboidrato e fez assim, ó BUM! Sabe que eu senti na minha mão Minha mão agora tá bem melhor Mas ela tava inchadérrima Por eu ter adquirido um pouquinho mais de carboidrato É... porque eu disse assim Não, eu já sacrifiquei bastante durante esses dias Então eu vou me emprestar a comer um pouquinho a mais É... e comi E eu vi o resultado de um inchaço assim E pessoal, foi um inchaço espetacular Eu fiz assim, ó Sabe aqueles peixe boi? Pois é, eu fiquei que nem aqueles peixe boi E agora que tá diminuindo esse inchaço Eu já consigo fazer assim O meu rosto tá um pouco inchado Então, é... tem que ter muito cuidado Quando você termina o seu jejum Porque se você comer qualquer coisa Que vá prejudicar a sua dieta pessoal É algo espetacular Mas outra coisa que eu quero falar pra vocês também É que não desista Continua, tá? Eu comi, mas aí aquela vozinha Querendo que eu me auto-sabotasse Ah não, come um pouquinho mais Bah, 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 bah Eu disse não, 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 não E eu tô continuando novamente No jejum Mas eu estou fazendo uma coisinha a mais aí Que eu só vou falar pra vocês Depois de três dias Pra mim ver se vai dar super certo E eu não posso falar pra vocês agora Porque é uma experiência Que eu estou fazendo comigo mesma Até mesmo porque eu não quero mais inchar Eu não quero que dê mais alergia Porque pessoal, eu fiquei com muita coceira Eu comecei a me coçar, 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 coçar E isso tinha acontecido da primeira vez Que eu fiz o jejum intermitente Então foi um, vamos dizer assim Foi um efeito colateral que aconteceu comigo Então eu tô testando outra coisa Nada de remédio, nada disso É juntamente com o jejum Pra ver se vai dar certo Mas eu sei que vocês estão super curiosos Eu vou dar uma dica bem pequenininha Só lá no meu Instagram E eu vou testar três dias, pessoal Se eu ver que nesses três dias está dando certo Aí eu sei que vai haver muito comentário de blá 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 Vai haver muito pessoal do contra Vai haver muita coisa do contra Talvez vai haver pessoal do contra E pessoal a favor, tenho certeza Nada de remédio, mais uma vez Mas eu não vou falar Só vou falar daqui três dias Acompanha aí Eu tô ali, ó, firme e forte Na dieta Tá? Não é uma dieta É um estilo de vida também Porque o jejum Ele elimina muito toxinas do corpo A gente se vê no próximo vídeo E eu vou ver se eu faço mais vídeos Pra gente ficar mais próximos Um dos outros Um do outro Pra gente continuar conversando Pra gente continuar desabafando Tá? Em nome de Jesus Nós vamos conseguir, tá? Amiga, fica com Deus Tchau Tchau